Aqui na aula de hoje, é o responsável, tá? Você é o responsável, independente de qual situação de endividamento você está, tá bom? E Ana Lobato mandou, pode continuar, Dino chegou, Valdir mandou aí, ó, cheguei. Então tá todo mundo certinho. Então, primeira coisa, você é o responsável, tá? Na área financeira, sempre você tem que assumir a responsabilidade das coisas que acontecem na tua vida, tá bom? Então, isso parece meio, pô Alexandre, mas pô, eu me endividei porque aquele meu amigo do trabalho falou pra eu fazer o empréstimo e ele falou que ia me pagar e não me pagou. Cara, ele falou, mas a responsabilidade foi tua, você que decidiu emprestar o dinheiro, né? Você que decidiu fazer aquela conta acima da tua expectativa, né? Então, o fato de você se responsabilizar pelas coisas pode ser muito ruim no início, porque tu fala, pô, eu que me coloquei nessa condição, cara, tipo, tu tá totalmente sem dinheiro, totalmente endividado, tipo, eu que me coloquei nessa situação, não fui eu e tal, a gente quer se fazer de vítima. Porém, a vítima, ela não tem o que melhorar, porque quando a vítima, o que que acontece? As coisas acontecem com ela. E aí, quando as coisas acontecem sem estar no teu controle, você não tem o que melhorar. Então, assumir a responsabilidade tem a parte ruim de você encarar os fatos de cara e dizer assim, puta, eu que me coloquei nessa situação, porém, a melhor parte de você ser responsável pelas coisas que acontecem na tua vida, é que você entende que você foi o responsável por entrar naquela fossa, naquela jossa ali, porém, você é o único responsável por sair dela, tá? Então, se você tá endividado hoje, né? É porque você tomou uma decisão errada, você fez rolo com alguém, no mínimo, tu deve ter dado um passo maior que a perna, entendeu? Comprou um carro mais caro do que devia, fez um parcelamento maior do que podia, fez um empréstimo pra fazer alguma coisa que era completamente banal e você fez assim mesmo e não tá conseguindo pagar, então, no mínimo, você deu um passo maior que a perna. No início é chato encarar isso aí, porém, o maior valor que tem nisso é o quê? Você saber que você é a única pessoa responsável por sair dessa situação. Da mesma forma que você foi o responsável por entrar nela, você é o único responsável por sair dela, entendeu? Então, mantenha essa parada na cabeça, você é o responsável pela tua situação atual, beleza? Vou botar o óculos do professor Alexandre aqui. Vamos lá!